Por quase quatro horas, Meiriane percorreu a cidade à procura de médico. Esteve em cinco cais da capital e em nenhum deles conseguiu atendimento. Desculpa o prefeito, que não contratou médico, a Secretaria de Saúde, enfim. E onde vocês encontraram o médico? Lá no chácara, lá no amendoeiro, só que lá não adianta. A moça falou, não adianta você ficar aqui, moça. Eu estava passando mal, cheguei lá tremendo. A moça falou, não, você vai ficar aqui, você vai cair aí no corredor e vai embora sem atendimento. Ela está muito lotada. Com suspeita de dengue e passando muito mal, ela foi tentar ajuda numa farmácia. Vamos ter que procurar uma situação aí, procurar um farmacêutico, alguma coisa do tipo. Neste informativo que fica aqui no mural do cais do Jardim Novo Mundo, o que a gente vê é que na quarta-feira, hoje, né, quatro médicos, quatro clínicos gerais deveriam atender, trabalhar no plantão e três pediatras. Só que em conversa com a chefe da enfermagem, ela me disse que na verdade estava previsto está a vinda de dois médicos, dois clínicos e um pediatra. Um dos clínicos chegou às sete horas da manhã, no começo do plantão, passou mal e foi embora para casa. O pediatra não apareceu. E a outra médica, né, uma clínica geral, ela está aqui, mas ela está responsável apenas pelo atendimento de 20 pacientes que estão internados no CAES. Em observação ou à espera de exames e transferência para hospitais. Um deles é o pai da Mariana. A família espera pela transferência desde o fim de semana. Ele começou a perder a memória e logo começou a perder os movimentos da perna. Então, no sábado, ele agravou. Ele começou a desfalecer e a gente teve que trazer ele correndo para cá. Se a gente soubesse exatamente o que estava ocorrendo com ele, poderia entrar exatamente com o tratamento certo e poderia reverter essa situação. Caes Amendoeiras, apenas dois dos quatro médicos de plantão foram trabalhar. Os 14 leitos de internação estavam ocupados. E só os casos mais graves foram atendidos. Por aqui, mais reclamação sobre a dificuldade para transferir pacientes. O meu esposo, que teve um infarto medular, teve uma infecção urinária, teve que vir para cá para poder esperar o sistema do HGG, que é o que cuida dele desde quando ele adoeceu, puxar para ir para lá. A falta de médicos nos PSF, programas de saúde da família, também refletem na sobrecarga dos postos de saúde. Para eu chegar no médico para atender ele, eu necessito de um encaminhamento. Onde que eu busco esse encaminhamento? No PSF. No PSF não tem médico atendendo. Ah, então, a senhora liga no 0800. Ligo no 0800. Falei, moça, já liguei. Só que o que acontece? Para o 0800, tem médico no PSF, mas não tem. Você entendeu? É um jogo de empurra. Então, agora, nós vamos ver isso.